Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas eu não tô entendendo Os caminhões pra anos 70 Poluíam muito porque não tinham conversores Catalíticos O meu gabinete tentou tirá-los das ruas Então agora tem pouquíssimos caminhões Antigos nesse bairro Se tivesse um jeito de localizar eles Eu tive uma ideia Mandou bem, mãe Eu vou voltar pra ação Se a minha mãe tiver certa sobre os caminhões Devem ter deixado algum resíduo pra trás Ô Miles, eu soube que vai ter um evento Cheio de celebridades no museu É, só se eu achar as peças desaparecidas Nunca fui pra um evento assim Você quer ir? Achei que você não ia perguntar E aí, eu vou todo de preto? Chique e casual? Mano, deixa eu focar Tá Ah, boa sorte Eu não acredito que alguém faria isso Eu tava empolgado pra ver a exposição É um museu todo É uma situação chata isso aqui Quer dizer, sabe Você sabe como é importante pra mim Proteger a história coletiva dessa comunidade Eu sei E é por isso que eu espero que isso não acabe com o seu apoio Beleza Vamos ver se os caminhões deixaram alguma coisa pra trás O Spider tá aqui Spider, novidades? Tô seguindo pistas novas Eu dou notícia Bom, eu tenho que resolver umas coisas Mas você sabe o que eu acho Pra mim, a gente deve preservar a história a todo custo Isso aqui podia ser coisa de um caminhão pré-histórico Hum, esse cheiro de enxofre Só pode ser de um motor velho Acho que dá pra isolar ainda mais Pra identificar a substância Eu tenho que me livrar dos contaminantes E aí, Spider A gente sabe que você vai ajudar Pode passar Valeu Opa Não Deixa eu tentar de novo Pronto Hidrocarboneto aromático Nunca que isso ia passar por um conversor catalítico Oi, mãe Você tava certa O caminhão era tão velho Que deixou pra trás um contaminante muito forte Fantástico E você consegue localizar? Tô fazendo isso agora Deu até esperança de que vamos conseguir achar tudo Fazer o evento dar certo E salvar o museu Opa, opa, opa Uma coisa de cada vez Tá, eu sei Bom, se cuida E me fala o que você descobriu Desculpa, não deu pra ouvir Enfim, entregamos tudo o que tínhamos O resto caiu do caminhão Então é bom que há sem ele Eu entendo, senhor A gente vai procurar o último item Eu falei, não falei? Ele não vai pagar a gente Não Ele vai pagar quando a gente entregar o saxofone Eu acho que você sabe por onde Calma, idiota Ele é podre de rico Só tem que deixar Vocês acharam mesmo que não iam mais me ver? Como foi que o Spider achou a gente? Mais amiguinhos? Bora Agora a gente acaba com o moleque Ok Era isso Hora de abrir o caminhão Hora de abrir o caminhão e pegar o resto das peças do museu Vazio? Já devem ter levado o que tava aqui pro chefe deles Parece que tudo leva até aquele cara Parece o celular de alguém Tente achar o celular Tá Tem alguma coisa por aí que eles ainda tão procurando Então, eu achei o segundo caminhão Mas tava vazio Ah, não Mas eles perderam um dos itens de algum jeito O saxofone do Charlie Parker Ah, Miles Vai até o CJ Walker Park Tá Por quê? Uma estagiária disse que ouviu um cara falando sobre um saxofone que ele achou Eu não acreditei de primeira Ela é meio... Vou te encher Se for o que esses caras perderam Parece que o chefe dele está muito afim de achar E devia mesmo O Charlie Parker é uma lenda Aquele saxofone valiosíssimo Quem eu procuro no parque? Não sei o nome Disseram que um trompetista tava falando disso Trompetista, beleza Obrigada, minha aranhita Me manda notícias Te quero Tenho que trocar de roupa antes Não quero atrapalhar o festival Ok Cadê o trompetista? Esse lugar tá bem melhor agora do que quando o Fiske e a gang dele assumiram Oi, Miles Steph, e aí? Você veio com a Gloria? Não, ela tá trabalhando Eu acabei de chegar Mas tô procurando um trompetista Viu algum por aí? Vi, o Theo tá aqui tocando trompete O Theo toca trompete? Uhum Acho que ele tava perto daquele portão lá longe Ótimo Valeu, Steph E dá um oi pra Gloria por mim Tocar no mesmo volume Na regra básica No ciclo inferno É uma vodka Valeu, pessoal Oi, Spider-Man Oi, Miles Theo Que sonzeira, cara Nossa, não sabia que você tocava trompete Eu tento, eu tento Viu? Eu ia te ligar Quando eu tava arrumando o trompete na Keynote Music hoje de manhã Umas crianças trouxeram o saxofone que acharam na rua Eu pensei que podia ser aquele lá do museu Eu não quero encrencar ninguém Elas estavam tentando fazer a coisa certa Claro, com certeza Tá falando da Keynote na Cathedral Isso Fala com o Eugene Valeu Vou passar lá agora O trompete tá ótimo, cara Oi, mãe Achei o saxofone Eu tô indo buscar agora Ai, bendito A Angela vai ficar tão aliviada Isso deve salvar o museu Aí, sabia que o Theo toca trompete? E ele é ótimo Tinha um público e tal O parque todo tava curtindo Por isso esse museu é tão importante A música enriquece e aproxima a nossa comunidade É a minha mãe ou a vereadora Morales falando? As duas Tem cuidado, mi hijo Ai, ai Isso não é bom Spider-Man Eu ia pôr um alerta no seu aplicativo O que aconteceu aqui? Uns caras acabaram de levar o Eugene daqui à força Eles foram por ali Valeu, eu vou até lá Melhor fazer uma varredura aqui Rastros Acho que o Eugene foi arrastado naquela direção Anda logo, cara Diz onde tá Não dificulta as coisas Por que eu ia ter o saxofone do Charlie Parker na minha lojinha? Oh, rapaziada Se querem aprender a tocar Tem outros jeitos melhores É o Spider, pega ele Ai, mano Olha aí o resto da banda Demoraram Peguem logo o Spider ? Nãohak triple Não É ouro Bum Não Ah 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 Obrigado, Spider-Man. Você tá bem? Se eles deixaram as minhas chaves, tá tudo certo. Toma. Pega e abre o porta-malas. O saxofone do Charlie Parker. Mais autêntico que isso não fica. Eu ia devolver ele pro museu, mas aqueles caras apareceram. Ele usou isso pra gravar a obra-prima dele. Hornitology, 1946. Você é fã do Bird? Meu pai era. Eu não manjo de moscas antigas. Antigas. Quando o MC hoje em dia usa acentuação sincopada, intensifica o offbeat, flui dentro e fora do ritmo. É bebop puro. Eu vou ouvir com mais atenção na próxima. Eu vou devolver isso agora pro museu. Depois tenho que ligar pra seguradora. Tá bom. Valeu, cara. Se eu conseguir acessar o telefone que os caras estavam usando pra se comunicar com quem tá no comando. Uau. Um monte de zero é a mesma coisa que usar a palavra senha como senha. Vai ser só uma reuniãozinha com uma mente criminosa. Tranquilo. E aí A CIDADE NO BRASIL